E o assunto agora é economia. Em Presidente Prudente, a dona de casa já sentiu no bolso os produtos de limpeza e de higiene pessoal estão mais caros. É o que aponta uma pesquisa de preços do Instituto Toledo. Queda só de alguns hortifrutis. A batata mesmo caiu quase 40% e o tomate teve decréscimo de praticamente 34%. Vem aqui todo dia, a gente tem percebido que alguns preços de alguns produtos caíram. A pesquisa do Instituto de Preços Toledo avaliou seis supermercados em Presidente Prudente entre agosto e setembro e constatou deflação em relação ao mês anterior para esses produtos, em torno de 4%. Esses produtos do hortifruti, na verdade, foi uma sazonalidade. A gente acredita que a grande variação negativa em relação ao preço está em razão da questão da qualidade do produto mesmo. Por outro lado, os artigos de limpeza encareceram aproximadamente 5,5%. O vilão da vez é o sabão em pó. O produto subiu mais de 12% no último mês. O detergente líquido de 500ml acompanhou a alta. Cerca de 8% mais caro. Comprar o produto que está mais em conta. Não comprar o produto da marca mesmo que a gente é acostumado a levar. Então a gente procura trocar de marca. Na mesma pegada, os produtos de higiene pessoal também encareceram. Nessa inflação, destaque para o desodorante spray e o creme dental. Nesse sobe e desce dos preços, nada mais sensato do que pesquisar. O levantamento IPT mostrou que uma boa conferida em pelo menos três supermercados diferentes ajuda bastante a economizar. A diferença no caixa para todos os produtos da cesta básica pode chegar aos R$ 70. A pesquisa é o grande diferencial para o consumidor. Se a gente levantar as questões da cesta básica, por exemplo, a gente tem uma variação de 30% entre os produtos de um supermercado para outro. Se para a dona de casa comum esse aumento já faz diferença, imagina para quem trabalha lavando roupa para fora. A dona Aurinda conta que tomou um susto quando foi ao mercado. Como a maioria dos clientes não fornece o sabão, é ela quem fica com a conta a mais. O que eu ganho, eu saio perdendo, porque o que eu ganho não dá para cobrir bem a despesa do sabão que a gente compra. Hoje está saindo no prejuízo, então? Está, estou saindo no prejuízo.